Os contribuintes de Várzea Grande com pendências junto ao município ganharam mais um prazo para negociar suas dívidas. O mutirão fiscal foi prorrogado para o dia 23 de dezembro. Eu estou aqui com a secretária de gestão fazendária que vai falar com a gente sobre esse assunto. Secretária, me fala um pouco sobre como está funcionando o mutirão. Sim, o mutirão foi prorrogado até 23 de dezembro. Nós estamos aqui com quatro unidades de forma presencial aguardando os nossos contribuintes, que é no CAC, que é a Central de Atendimento ao Contribuinte no Paço Municipal, a Central do ISSQN, a Procuradoria Geral do Município para poder negociar os débitos ajuizados e temos um posto de atendimento também na Subprefeitura Cristo Rei. É possível fazer essas negociações de forma online? Sim, nós temos também de forma online, o parcelamento se encontra no site do município, podendo estar acessando, fazendo simulações. Temos a opção para o pagamento por cartão de crédito também e nós temos a grande novidade deste mutirão que é por WhatsApp. Também fazemos negociação por WhatsApp. Eu vou falar o número do WhatsApp, que é 984598124. 70% das nossas negociações está sendo de forma online. Me fala um pouco sobre os descontos nesse mutirão. Então, nós temos descontos 95% à vista em juros e multas. Os descontos parcelados variam de 90% até 50% em juros e multas, podendo negociar os tributos de IPTU, ISS e taxas. Obrigada pelas suas informações e para mais detalhes é só você dar um play na notícia.